Trilha sonora e cena de filme Fantasias e ideias assombrosas estão por toda a parte No dia das bruxas vale tudo para entrar no personagem E para dar vida a esse personagem, que tal uma inspiração de maquiagem? A maquiagem é uma forte aliada em questão de elevar a autoestima Então no Halloween também é importante, mesmo que seja uma maquiagem artística Mas tem as pessoas que procuram, por exemplo, uma vampira sedutora Coisas que façam com que a autoestima realmente seja elevada Por exemplo, a pessoa gosta de maquiagem colorida, então ela abusa das cores nesse momento E para quem quer economizar, a dica é simples E a maquiagem, você tem a opção de escolher um profissional que já faça maquiagem artística Ou você pode também arriscar em casa Então caveira, bruxas, vampiros, ela geralmente procura um personagem que ela gosta muito De um filme, de uma série ou solta a imaginação Para quem gosta de Halloween, um item essencial é a maquiagem Bruxas, esqueletos e personagens de filmes de terror Estão entre as escolhas preferidas na hora de fazer a transformação visual Todo mundo quer fazer, todo mundo quer tirar foto, todo mundo se sente mais bonito Fica mais alegre e eu acho que isso é necessário Agora você já sabe Uma boa produção de maquiagem para o Halloween faz toda a diferença Tchau, tchau 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 Tchau